Gente, olha essa história. Uma mulher foi levada à delegacia hoje no Rio de Janeiro. Depois que ela levou um parente morto, morto, a pessoa estava morta. Pois bem, essa mulher levou esse parente morto a uma agência bancária para tentar conseguir sacar um empréstimo. Tem um vídeo que a CNN teve acesso e a mulher, que é identificada como Érica de Souza Vieira, tenta conduzir o cadáver numa cadeira de rodas e simular a assinatura de um documento para formalizar o saque de aproximadamente R$ 17 mil. Quero deixar aqui um alerta, que nós estamos tratando de uma pessoa que está morta numa cadeira de rodas. Portanto, as imagens são chocantes. As imagens mostram que as funcionárias do banco desconfiaram do estado de saúde do homem mas a mulher insistia em tentar mostrar que a situação estava dentro da normalidade. Ela, inclusive, fala com o cadáver. Ainda desconfiada, a atendente decidiu chamar a polícia. Pois bem, a suspeita foi conduzida à delegacia em flagrante. Ela ainda dá uma bronca no cadáver. O delegado do caso explicou o passo a passo dessa história. Fábio Luiz afirmou que os funcionários do banco que suspeitaram que o idoso estivesse passando mal e chamaram o SAMU. Foi aí que o SAMU, quando chegou, constatou que ele estava morto. A polícia ainda investiga em qual crime Érica de Souza se enquadra. Hoje, por volta de umas três e meia da tarde, a Érica entrou na instituição bancária, levando o senhor Paulo em uma cadeira de roda. E lá, ela tentou simular que ele fizesse uma assinatura para poder receber o dinheiro de um empréstimo que já tinha sido realizado. Porém, as pessoas do banco acharam que ele estivesse doente, passando mal, e chamou a SAMU. O médico da SAMU, ao chegar ao local, constatou que ele já estava em óbito. E, aparentemente, há algumas horas. Ou seja, ele já entrou morto no banco. E aí, diante disso, ela veio conduzida. Ela foi conduzida a essa delegacia, onde nós estamos tentando esclarecer os fatos. A qualificação também dessa atitude é muito difícil de dizer ou de descobrir.